É isso aí amigos do programa Bushcraft Brasil, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Campeonato de Festa Esportiva da cidade de Uberlândia. Venha conosco nessa viagem, vamos compartilhar com você as emoções desse grande torneio. Programa Bushcraft Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. E aí Cuei, beleza? E aí? Fala um pouco pra gente aí desse projeto aqui em Uberlândia. Rapaz, é um projeto que nos enche de orgulho, né? Você vê o nosso município, a gente roda o Brasil inteiro e você fala assim, poxa vida, meu município está acreditando na pesca esportiva. Parabéns Ana Paula, parabéns Odelmo, parabéns a todos os envolvidos. A pesca esportiva, ela ganha um novo rumo, porque é a segunda maior cidade do país, do interior, e está acreditando na pesca de contemplação. A pesca esportiva, ela ganha um novo rumo. 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 A pesca esportiva, ela ganha um novo rumo.